Boa tarde, gente. Aqui é a Regina Fomingos. Hoje eu estou trazendo para vocês umas suculentas. Gente, olha a coloração dessa suculenta. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Por que que quando nós compramos uma suculenta lá na floricultura, a gente compra de uma cor, quando chega em casa, ela vai desenvolvendo uma outra cor. Olha que linda essa aqui. Olha quantas mudinhas tem aqui, gente. Olha só. Olha a coloração dela. Ela está linda demais. Gente, aqui hoje está um vento tremendo. Ok, então, essa coloração dessa suculenta está linda assim, porque ela está em sol pleno. Aí eu tenho essa aqui. Ela é a mesma suculenta, Inclusive, essa colorida, essa colorida foi tirada, uma muda dessa planta aqui, ó. Ela é a mãe daquela ali. E olha a coloração, como está diferente. Por que que ela está diferente? Porque ela está na sombra, gente. Olha a diferença. Ela está na sombra. Logo, ela não está com aquela coloração maravilhosa lá. Aí eu tenho uma outra muda também, que tudo veio daquela grande ali. Essa aqui está mais verde ainda. Que, na verdade, essa está a sombra. Aquela ali está a meia sombra. E essa coloridíssima está em sol pleno. Gente, então eu gosto de dar umas dicas para vocês. Repito, né? Às vezes a gente compra uma planta, traz e não é a mesma cor. Ela não fica mais a mesma cor de quando compramos. É porque sol e sombra fazem a diferença, pessoal. Olha só. Ela está saudável. Ela é uma muda. Apenas uma muda. E olha como ela está saudável e linda. Apesar que essa também está saudável e linda. Quer dizer, não com a coloração tão impressionante. Mas isso prova que ela pode ser criada na sombra também. Ah, se tu não tem tanto sol e tu quer ter uma suculenta dessa, por que não? Pode ter sim. Só que a coloração vai ser completamente diferente, gente. Ok? Então, para ti que mora num apartamento, olha só. Põe numa janela onde bata bastante sol que ela vai ficar naquela coloração ali. Ok, pessoal? Era isso. Vou fazer um videozinho de três minutos e um pouquinho, que é para não cansar muito vocês. Fico aqui com essa coloração maravilhosa. Um ótimo domingo a todos. E quem gostou aí das minhas plantinhas, deixa um joinha para mim. Não esquece, gente. Obrigado. Fui. E aí E aí